Da Europa para o Minho. A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Sempre em destaque. A Europa, Portugal e o Minho. Entrevistas, positivos e negativos. E as sugestões para o fim de semana. Da Europa para o Minho. Positivos e negativos da semana. Bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Um programa de informação da Rádio Antena Minho. Um programa e uma conversa aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes. E hoje, uma vez mais, para o pior e o melhor da semana. São os positivos e os negativos de 16 a 22 de Fevereiro de 2020. José Manuel Fernandes, muito bom dia. Bom dia. Começamos pela região e pelas Mulheres de Braga. Pelo positivo, Mulheres de Braga que procuram sede para combates e entregas à violência doméstica. E parabéns às Mulheres de Braga. Todos temos uma obrigação de combater a violência doméstica e de ajudarmos as suas vítimas. Este é um trabalho das mulheres, é um trabalho dos homens e da toda a sociedade. Negativo para o caso Marega. Os insultos em Guimarães e o alerta a antirracismo. É positiva a atitude do Marega. É negativa toda a situação e, sobretudo, a nossa imagem em termos internacionais. Deixo aqui esta nota. Nós não somos um país racista. Temos alguns racistas que existem em todo o lado. E a prova de que não somos um país racista é que temos um primeiro-ministro de origem indiana. Vamos ao país positivo para as exportações do setor automóvel, que atingiram 13 mil milhões de euros em 2019, mas os portos do continente movimentaram menos 6,2% no mesmo ano. Muito positivo o aumento das exportações no setor automóvel. Isso é essencial para a nossa economia, preocupante, no entanto, a diminuição nas outras áreas das exportações. Negativo para a eutanásia. O Parlamento aprova na generalidade a despenalização da morte medicamente assistida, mas ainda há muitas dúvidas. Ainda há muitas dúvidas e deveria ser uma decisão mais ponderada. E nós primeiro devíamos apostar nos cuidados paliativos, numa informação esclarecida a toda a população, num referendo em que eu acho que o sim à despenalização ganharia, mas, no entanto, traria vantagens em termos de uma opinião mais madura e mais serena até. Vamos até a Europa. Os positivos e negativos começamos pelo positivo 5G. Bruxelas cria unidade de cibersegurança para proteger as infraestruturas críticas da União Europeia. E isso é essencial. Nós também não podemos, em termos do digital, ficar atrás da China e dos Estados Unidos. Espero que haja montantes suficientes, em termos orçamentais, para este objetivo e que a União Europeia, em termos da cibersegurança, faça aquilo que tenha de concretizar. Isso é também algo que é crucial para a União Europeia. Um negativo para o número de crianças obesas no mundo, que aumentou 11 vezes em 4 décadas. Isto pode ser um sinal de abundância também, de melhoria dos recursos das famílias. No entanto, é uma preocupação em termos da saúde das nossas crianças. Há que tirá-las fora do seu quarto, da sua habitação, colocá-las na rua e dar-lhes a possibilidade de terem atividades físicas e uma alimentação saudável. E assim chegamos ao fim de mais uma edição dos Positivos e Negativos da Semana. Foi mais um Da Europa para o Minho. Muito obrigado, José Manuel Fernandes. Obrigado. Já se sabe, marcamos encontro de hoje a 8 dias, em mais um Da Europa para o Minho, onde passamos em revista os Positivos e os Negativos da Semana, aqui na Rádio Antenaminho sempre, aos sábados. Bom dia. Bom dia. Positivos e Negativos da Semana. Da Europa para o Minho. A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes. Há conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Sempre em destaque. A Europa, Portugal e o Minho. Entrevistas, positivos e negativos. E as sugestões para o fim de semana. Da Europa para o Minho. Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antenaminho.